Olá, amigos e amigas. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Estamos estudando a lição número 10 da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020. O título da lição de hoje é Os Pequenos Grupos do Novo Testamento. Um aspecto importante da lição dessa semana é a preocupação de mostrar que a ideia dos pequenos grupos aparece na Bíblia e no domingo nós vimos que no relato da criação existe a divindade agindo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles trabalham em unidade, num pequeno grupo, digamos. Na lição de segunda-feira vimos que a ideia de trabalho em grupos menores também está no Antigo Testamento, especialmente na experiência de Moisés e Getro. Em Êxodo, capítulo 18, temos esse relato da divisão das pessoas em grupos menores, menores até finalmente em grupos de 10. Na lição de hoje, queremos mostrar que a ideia do pequeno grupo também aparece nos relatos, ou em alguns relatos, do Novo Testamento. É impressionante notar que, no Novo Testamento, a igreja apostólica foi, de fato, um fenômeno. Cresceu muito. Em poucos anos, a igreja apostólica passou de um pequeno grupo de fiéis para dezenas de milhares de fiéis. E a pergunta é, que fatores contribuíram para que esse crescimento fosse extraordinário? É claro que o ministério de Jesus, que ficou gravado no coração dos discípulos, fez a diferença e preparou as multidões para que pudessem receber o Evangelho. Mas, após a sua ascensão, os discípulos ficaram para continuar o trabalho que Jesus Cristo havia iniciado. E, ao ler os relatos do Novo Testamento, o livro de Atos, por exemplo, fica claro que um dos grandes fatores que contribuiu para o crescimento da igreja foi a sua estrutura organizacional feita em pequenos grupos. Há alguns relatos que mostram como os apóstolos trabalharam em grupos menores. Por exemplo, em Atos, capítulo 18, versículos 1 a 5, nós encontramos o apóstolo Paulo, em Corinto, trabalhando com algumas pessoas. Eu quero ler para vocês, Atos 18, os primeiros versos. Depois disso, diz o texto, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas e, todos os sábados, Paulo falava nas sinagogas, persuadindo tanto os judeus como os gregos. E no verso 5, é nos dito que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia e se uniram ao trabalho de Paulo e o casal. Isso mostra que Paulo gostava de trabalhar próximo a pessoas específicas. Neste caso, o texto menciona Áquila, o judeu Áquila, e sua esposa Priscila. E, posteriormente, temos Silas e Timóteo que se juntam ao grupo. E, em Atos capítulo 20, versículos 1 a 4, é impressionante que Paulo menciona, o relato menciona várias pessoas. Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Bom, o que isso nos mostra? Eu acho que, irmãos e amigos, temos três princípios essenciais quando o assunto é pequenos grupos. A partir dessa leitura, encontramos três princípios essenciais. O primeiro, as pessoas são importantes. Cada uma das pessoas. Quando nós estamos numa multidão, numa igreja de 300, 400 membros, fica até complicado as pessoas conhecerem bem umas às outras. Mas, num pequeno grupo, isso é fácil acontecer. Então, aqui temos o primeiro princípio. As pessoas são importantes. Cada uma das pessoas. Um segundo princípio importante que vemos nesses relatos de Atos 18 e Atos 20. Se as pessoas são importantes, então, é importante conhecer as pessoas. Como é que nós vamos conviver com as pessoas sem conhecê-las? E o conhecimento nos permite familiaridade, nos permite proximidade, nos permite ajudar as pessoas em suas diversas necessidades. Então, princípio um, as pessoas são importantes. Cada uma delas. Princípio dois, é importante conhecer as pessoas. E princípio três, quando as pessoas se conhecem, existe apoio mutuo. Quando Paulo se aproxima das pessoas, trabalha com elas, e, posteriormente, é capaz de mencioná-las, listá-las, nome por nome, fica muito claro que o trabalho em pequenos grupos é extremamente relevante e também extremamente positivo. Em Atos 16, também encontramos o relato do convite que Lídia fez a Paulo após ser convertida. E qual que foi o convite que Lídia fez a Paulo após a sua conversão? Ela o convidou para que fosse a sua casa e os apóstolos foram para a casa de cristãos. Irmãos queridos e amigos, o pequeno grupo é extremamente convidativo porque a possibilidade de conhecer as pessoas, a possibilidade de valorizar as pessoas e a possibilidade de sentir-se ajudado e de poder ajudar é algo extraordinário e é algo que é da característica do ser humano. Afinal de contas, como nós já afirmamos em dias anteriores do nosso estudo, nós somos seres sociais, somos seres gregários. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já pensou em começar um pequeno grupo em sua casa? Ou você já pensou em se juntar a um pequeno grupo que trabalhe ou que funcione perto da sua casa? Faça isso. Na igreja apostólica, então, a ordem que foi mantida na igreja cristã possibilitou que avançassem firmemente como um exército bem disciplinado. Isso foi possível, como vimos, por essas questões, por essas maneiras como eles se organizaram. E uma das maneiras foi o pequeno grupo. Irmãos queridos, o Senhor deseja que seu povo desperte e faça o trabalho que lhe foi indicado. E o Senhor deseja que nos organizemos em pequenos grupos a fim de procurarmos as pessoas, visitar essas pessoas, abrir as escrituras para essas pessoas e então levar a salvação para essas pessoas. Pense naquilo que lhe perguntei, querido amigo, querido irmão. Irmão, faça um pequeno grupo em sua casa ou una-se a um pequeno grupo próximo da sua casa. Vocês vão fazer a diferença e vão levar pessoas a Jesus Cristo. Ótima quarta-feira para vocês. a Jesus Cristo. Obrigado.